Ronda da Cidade, oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta, ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares. Olá, seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Tudo bem com você? Você está na TV Sim, canal 16.1, Linhares, Norte do Estado, também na Grande Vitória, juntinhos, tá legal? Obrigado desde já pelo seu carinho, sua audiência, sou Marcelo Fiorotti. Vamos juntos com informação, prestação de serviço pra você, é claro. E em destaque no programa de hoje, vamos falar sobre um aparelho que utiliza ozônio para higienização de áreas em hospital no combate ao Covid-19, tá certo? E ainda uma fala do secretário de saúde sobre a possibilidade de volta às aulas no Espírito Santo. Teve também uma casa que pegou fogo no bairro Jardim Laguna. Tudo isso a partir de agora. É assim que começamos, no rádio ou na TV. A informação chegando até você. Muito bem, de volta e já anunciando o nosso WhatsApp pra você interagir. sugestão de pauta é fundamental também. Tem algum problema na sua comunidade, na sua região? 996-224-547. O WhatsApp tá liberado pra você, tá bom? Muita informação chegando. E claro também, TV Sim, Linhares, no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Nós vamos começar com uma matéria feita pela Cris Martinelli sobre a higienização do Hospital Rio Doce. Esse aparelho utiliza ozônio e faz a higienização uma forma também de prevenir contra o coronavírus. Confira na matéria. Um hospital aqui do município de Linhares investiu em uma tecnologia com o uso de raios ultravioletas. De acordo com o doutor Fischler Zittenfeld, este tipo de radiação já vem sendo estudada há anos. Isso já tem mais de 40 anos que se vem estudando em diversos trabalhos sobre esse poder germicida. Então, paralelamente a isso, a gente foi desenvolvendo esse equipamento. Agora, com essa questão também do Covid, houve um apelo maior pra que a gente colocasse em prática esse estudo. O equipamento possui duas funções. Esse braço é responsável por fazer a higienização de superfícies. Já este compartimento possui um exaustor, que puxa o ar e devolve esse ar já purificado. Apesar de grande, ele pode ser movido de um espaço para o outro. Apesar de grande, ele pode ser movido de um espaço para outro. E é isso que vem sendo feito no hospital. Aqui é uma sala específica para litotripsia extracorpórea. Então, o espectro UVC, ele está sendo utilizado de forma dinâmica, tanto aqui nessa sala, porque a gente consegue fazer uma troca com segurança, em um tempo até mais rápido, por uma questão de sanitização do ambiente, como também nas salas que são contínuas aqui, para fazer pequenos procedimentos. Às vezes, precisa de uma cauterização, em estudos urodinâmicos, todo tipo de pequeno procedimento que tenha a necessidade de você conferir uma biossegurança ao enfermo. A tecnologia foi criada justamente para ser usada em lugares em que há concentração de pessoas. Por isso, não traz nenhum risco à saúde humana. O objetivo é você não olhar diretamente a luz UVC. Então, para isso que ele tem um treinamento para a pessoa que vai estar operando o equipamento. Com o distanciamento das pessoas, não precisa evacuar o local. Na parte do compartimento de ar, a proteção é completa. Você não precisa de nenhum tipo de proteção. Você simplesmente liga o equipamento e ele vai estar purificando o ar de forma dinâmica com todas as pessoas ao redor. E mesmo no pós-pandemia, ele continuará sendo uma grande contribuição. Com esse equipamento, a gente consegue, de uma forma geral, fazer a esterilização germicida. Então, com isso, a gente vai ter mais segurança, vai transcender essa etapa do Covid, vai continuar oferecendo segurança aos ambientes que haja aglomeração de pessoas. E o nosso objetivo também é que isso depois ultrapasse até a barreira da própria medicina. Medicina. Um equipamento como esse, a tendência dele é depois ele possa ser usado em locais que, por exemplo, não para mesmo durante a pandemia. Como, por exemplo, serviços essenciais de supermercados, por exemplo. Bacana. Matéria importante para você conferir sempre, sempre aqui na nossa TV Sim. A gente tem uma nota importante também. Bem, uma criança, uma criança, ela foi picada por escorpião. Isso aconteceu na quarta passada e ela estava na casa da avó, na região do Guace. E depois a avó percebeu, ela teve convulsões, a criança, vômitos. E ela foi levada para o pronto atendimento aqui de Linhares. Mas o estado dela é grave e depois foi transferida para o hospital infantil na Grande Vitória. A gente torce aí para a recuperação dessa criança. Foi picada por um escorpião na região do Guace. Daqui a pouquinho tem mais Ronda da Cidade, mais informação para você ligado aqui na TV Sim. Eu volto já já, é um instante só. Então, aí vai mais uma curiosidade para você. Você sabia que um dos maiores motivos para a interrupção do fornecimento de energia elétrica são os galhos ou árvores que caem sobre os fios? É isso mesmo. Eles causam grandes problemas para toda a população e prejuízos também, pois esses galhos e pedaços de árvore acabam danificando equipamentos da rede elétrica. Para evitar esses problemas, a EDP alerta para alguns cuidados bem simples, como não plantar árvores de grande porte, como eucaliptos, por exemplo, em baixo ou próximo à fiação. E lembre-se que você nunca deve fazer podas em árvores, principalmente se elas estiverem próximas à rede elétrica. Por isso, acione sempre a prefeitura da sua cidade. Ela vai pedir ajuda da EDP quando os galhos estiverem muito perto dos fios, podendo interferir no fornecimento da energia. Essa é mais uma dica da sua empresa de energia. EDP, se liga na sua segurança. Bacana, já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade. Daqui a pouquinho tem uma entrevista com a capitã Jéssica, da primeira companhia da Polícia Militar. Ela vai falar sobre a Operação Evidências, que aconteceu no último sábado em Linhares e também em Rio Bananau, que foi apreendido tudo isso para você ainda hoje no Ronda, tá certo? E seguindo com o nosso programa, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo estuda a possibilidade do retorno às aulas presenciais para o mês de setembro. Será que isso vai ser possível? Será que não? Vamos acompanhar uma entrevista do secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes. O secretário de saúde, Nésio Fernandes, afirmou que nesse momento ainda não é possível falar em prazo para a retomada das aulas presenciais. Hoje, não há condições de afirmar a possibilidade do retorno imediato da educação infantil, do ensino fundamental. Nós estamos amadurecendo o tema com o segmento e esse tema será objeto de abordagem mais explícita por parte do governador Renato Casagrande e está em debate com o segmento da comunidade escolar que reúne praticamente a cada 15 dias, a cada 10 dias com a vigilância em saúde e a Secretaria de Estado da Educação. Nésio Fernandes disse que o assunto está sendo amadurecido e que ainda nessa semana o governador Renato Casagrande deve se pronunciar. Mas o secretário afirmou que ampliar a testagem em pessoas assintomáticas é um fator determinante para que as escolas possam voltar a abrir. Nos interessa garantir que a Secretaria de Estado da Saúde tenha condições de testar todo e qualquer paciente sintomático no Estado do Rio de Janeiro e investigar contatos assintomáticos. Nós estamos preparando condições para que a partir do mês de setembro o Laboratório Central do Estado do Santo realize mais de 2.500 testes por dia para que a gente consiga, acompanhando a redução de casos, voltar a testar todos os sintomáticos, restrição de idade, restrição de comorbidade e também daqueles positivos testar alguns contatos mais próximos. É uma etapa fundamental, pregressa, a flexibilização maior, mais ângulos de outras atividades. O inquérito sorológico escolar também está sendo preparado. Esse estudo será fundamental para nortear também decisões futuras relacionadas à educação. Nós entendemos que o inquérito sorológico vai ser importante também para poder ter um marco zero da população, da comunidade escolar e poder, inclusive, ao longo do ano, poder ir monitorando a evolução da pandemia neste segmento. Nós entendemos que existe um amadurecimento grande por parte do protocolo já publicado, já anunciado ao segmento, de que se ele for respeitado e havendo condições para a retomada, ele pode garantir uma redução do risco. No entanto, para isso, como eu disse na minha primeira fala, é necessário a honestidade, a franqueza de todos no real cumprimento deste protocolo. É necessário que nós sejamos muito honestos na nossa real capacidade de poder, de fato, cumprir as minhas propostas. Os estudantes capixabas estão sem as aulas presenciais desde o mês de março, mas as atividades escolares não foram suspensas no Espírito Santo. Por meio de uma parceria com a Rede Sim e o governo do Amazonas, videoaulas estão sendo exibidas em três multicanais, levando conhecimento e educação a mais de 240 mil alunos da rede pública. Já estamos de volta, está aí então a possibilidade. Vai ter aula? Não vai ter aula? Presencial a partir de setembro? Daqui a pouco mais detalhes, né? E a Secretaria de Saúde está fazendo esta análise. Agora, eu tenho um recado bacana, eu tenho um preço especial, eu tenho uma condição especial para você, minha amiga, para você, meu amigo. Dá uma olhada aí na tela, ó, alicate, eu disse, alicate mundial, tá certo? A R$14,90, aonde? Só na Rede Descontão, no centro, na subida para o mercado municipal, você chega lá e, ó, eu vi no Ronda, hein? O Ronda falou lá que o alicate mundial, super amolado, super bacana, está apenas R$14,90, eu também quero. Você pode ir lá na Rede Descontão, subida para o mercado municipal, preço, qualidade e atendimento é na Rede Descontão, tá certo? Vamos seguir aqui com o nosso Ronda. E ainda sobre o coronavírus, na Grande Vitória, a taxa de contaminação, ela vem registrando uma queda considerável. Que bom, né? E há tendência que em setembro, a Grande Vitória, já cai ali para a linha de baixo risco, no mapa de risco do Espírito Santo. A reportagem é do Rodrigo Schereder. O Espírito Santo segue com taxa de transmissão do novo coronavírus, abaixo de 1. Na análise consolidada mais recente, feita no dia 7 de agosto, o número era de 0,68. Ou seja, cada grupo de 100 infectados transmite o vírus para 68 pessoas, o que demonstra que a queda dos números da doença é sustentada. Os cálculos foram feitos pelo professor Etereldes Gonçalves, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo e que integra o Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos. No interior, a taxa de transmissão também está abaixo de 1. Mas a situação em algumas micro-regiões ainda preocupa. A gente percebeu que algumas micro-regiões ainda preocupam com taxa de transmissão acima de 1. O Nordeste, que inclusive apresenta a maior taxa de transmissão hoje no Espírito Santo. Noroeste, também acima de 1, já tem um tempo, a gente vem monitorando. A Litoral Sul, essa na última análise, que terminou no dia 7 de agosto, a semana do dia 7 de agosto, já apresentava abaixo de 1 a taxa de transmissão, mas ainda preocupa porque está bem próximo de 1 e a gente ainda precisa saber se isso é apenas uma variação estatística, uma variação dos dados ou se realmente a tendência é de caída, de decréscimo nessa micro-região. E na região central serrana, nessa semana, a gente percebe que ela também apresenta uma taxa de transmissão acima de 1. Por outro lado, o cenário na Grande Vitória é um pouco mais favorável. A taxa de transmissão registrada aqui é a melhor de todas as micro-regiões. Aqui na Grande Vitória o cenário já é bem característico de queda dos números. A gente percebe que, um exemplo para citar, a média móvel de casos ativos, o pico foi em torno de 15 mil casos e hoje a gente tem em torno de 2.500 casos, ou seja, um sexto do que já foi na pior fase da epidemia aqui nessa região. E os óbitos também apresentam dados nessa direção, já estão bem mais próximos do fim. E com a média móvel de casos e de mortes diminuindo dia após dia, as quatro maiores cidades da Grande Vitória poderão entrar em risco baixo já em setembro, o que vai possibilitar a flexibilização de mais atividades. A nossa taxa de transmissão na Grande Vitória hoje já apresenta um cenário abaixo de 0,5, ou seja, 100 pessoas transmitem para menos de 50, então isso já é um cenário bastante favorável em termos de taxa de transmissão da doença. E nesse ritmo, se tudo continuar assim, muito provavelmente no mês de setembro aí teremos uma situação de risco baixo na região metropolitana. Bacana, e temos números também de linhares. Que bom, né? A taxa de retransmissão está caindo na Grande Vitória, ela está caindo mais na Grande Vitória do que no interior do estado. E os números de linhares atualizados, linhares passa de 100 óbitos, 103 óbitos, uma letalidade de 1,8%, 5.280 curados, num total de 5.784 contaminados. Linhares se aproximando aí dos 6 mil infectados, claro que a grande maioria já passaram por esse período, já são considerados curados, e a nota triste sempre a quantidade de óbitos, 103 no total, aí a atualização do painel Covid de linhares. Mudando de assunto agora, gente, uma casa pegou fogo no bairro Jardim Laguna. A produção vai colocar imagens pra gente, e essa casa aí teve dois veículos que ficaram totalmente queimados, você está vendo aí imagens da garagem, parte da casa ficou queimada também, e, graças a Deus, nenhum ferido. Seis pessoas, a informação que temos é que estava na casa, e, claro, deu tempo, ainda bem, saíram da casa, o bombeiro fez o trabalho de apagar todo o incêndio, e agora abre aí a perícia, né, pra detectar a causa do incêndio. Tá aí também parece-me um salão também aí, nesta casa, junto, então muitas partes queimadas da casa, e agora a gente aguarda a perícia do Corpo de Bombeiros para saber qual foi realmente a causa do incêndio, o que causou esse incêndio de grande proporção, com dois veículos sendo também incendiados. Tá certo? Isso aconteceu no Jardim Laguna. Muito bem, vou pro intervalo, na volta, tem entrevista com a capitã Jéssica, falando sobre a Operação Evidências, tudo isso e muito mais, sempre pra você, é Ronda da Cidade. Eu volto já já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Ronda da Cidade. Hoje eu recebo a capitã Jéssica, da Primeira Companhia de Linhares. Ela vai falar um pouco mais sobre a Operação Evidências. Seja bem-vinda, capitã Jéssica. Que bom tê-la aqui com a gente. Muito obrigada. A nossa Operação Evidências aconteceu no dia 22, no sábado, né? Tá aí. Explica um pouco como aconteceu essa operação e qual o principal objetivo, capitã? Bom, o principal objetivo da Operação Evidências foi o seguinte, é evidenciar mesmo, de fato, o policiamento na área da Primeira Companhia. E aí você me pergunta, onde compreende a área da Primeira Companhia? Por favor. É o Centro, Três Barras, Colinas do Paraná, Conceição, Regência, Bebedouro, Rio Bananal. Toda essa área citada é a área da Primeira Companhia. E aí nós realizamos pontos de abordagem, blitz. Nós estabelecemos diversos pontos de abordagem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que acontecia no Centro, acontecia em Regência, acontecia em Bebedouro, acontecia em Rio Bananal. Então nós fizemos isso em concomitância. É importante isso. E as pessoas às vezes questionam, ah, isso vai me atrasar, não. Isso vai trazer é segurança. Se você não deve nada, tá tudo certinho, tudo em dia com a sua vida, com o seu automóvel também, aquilo vai servir pra trazer segurança pra toda a comunidade, não é isso, capitã? Exatamente. Principalmente pras pessoas que utilizam os aplicativos, né? Quem utiliza Uber, quem utiliza o 99, mototaxi. A ideia é trazer segurança pro passageiro, segurança pro motorista, é trazer segurança mesmo pra população de forma geral. Que bacana. Isso é muito importante. Também acontecendo em Rio Bananal. Realmente, a capitã, ela responde pra uma área muito grande, compreendendo até o município de Rio Bananal, boa parte do município de Linhares e outras operações como essa voltarão a acontecer, Jéssica? Com certeza. Nós já estamos traçando métodos pros próximos meses, né? E irão acontecer sim, porque a intenção é levar a ostensividade, a sensação de segurança, pra todos, pra população de geral, tanto pros linharenses como pros ribanenses. Bacana. E a pessoa também, se ela tá ali num automóvel, numa motocicleta, está sendo verificado também a documentação do veículo, também a documentação pessoal, basicamente é isso, ou algo mais também, alguma revista foi feita, e se algo foi apreendido também, é importante colocar. Ah, sim. Vou aproveitar a oportunidade e falar pra você que tá assistindo a gente. Quando você for parado numa blitz, num ponto de abordagem, qual a documentação que você deve apresentar pro policial? A sua carteira, né, nacional de habilitação, pode ser digital, e o CRLV. Não é pra você apresentar o seu CRM, não é pra você dar dinheiro pro policial, porque aconteceu até isso, num ponto de abordagem de uma pessoa, né, quis... Enfim. Seria a prática de um suborno. A prática de um suborno, exatamente. Olha que absurdo. É um absurdo. E ela, então, devia alguma coisa na justiça, alguma coisa se estava errada no veículo ou com ela. Isso, estava errado no veículo, nós aplicamos as medidas cabíveis, né? Então, assim, cidadão, você foi parar num ponto de abordagem, numa blitz, o que você deve entregar ao policial? A sua CNH, seja ela digital, no seu aparelho celular, ou ela física, e o seu documento do veículo, apenas isso. E aguardar que o policial verifique, ver se tá tudo dentro da legalidade. Tá certo. A senhora tocou num ponto muito importante, que é esse documento novo do carro agora, o CRLV. Está sendo impresso de casa mesmo, a gente consegue, ontem eu consegui imprimir do meu automóvel, e uma folha branca, preto e branco, ali tem um QR Code, aquele ali, aquele papel agora, substitui aquele verdinho que a gente chamava então, né? E se a pessoa, por exemplo, tem dificuldade pra acessar o site da ETRAN, mas tá com o IPVA todo pago e não tem ainda aquele documento? Qual a orientação da PM? Então, o CRLV deixou de ser obrigatório. Você pode andar com esse papel branco, que você imprimiu de casa mesmo, pra evitar transtorno, mas não é mais obrigatório. Só que o seu IPVA tem que estar em dia, porque nós consultamos no nosso sistema. A pessoa foi parada no ponto de abordagem, tá só com a carteira nacional de habilitação. E o último documento, o último CRLV. Isso, nós consultamos. Se tiver tudo ok, tá certo. Pode seguir. Ela não tem mais a obrigatoriedade de andar com o CRLV agora em mãos. Mas o IPVA precisa estar em dia. O sistema já mostra. O sistema mostra. Então a pessoa já pode ficar tranquila. Tem gente questionando, olha, eu tenho muita dificuldade pra acessar o site, tem que entrar com uma conta X e Y, enfim. Mas então, estando tudo em dia, o sistema já vai acusar e você vai seguir viagem tranquila. Exato, o sistema acusar. Inclusive, uma orientação, né? Da mesma forma que você consegue a sua CNH digital, você também consegue o documento do seu veículo digital. E aí já te facilita, porque no seu aparelho celular, né? Em qualquer local que você for abordado, você apresenta esses dois documentos. Bacana. Capitã Jéssica, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa e trazendo essas informações tão importantes para a comunidade. Eu que agradeço, mas antes de encerrar, só gostaria de citar sobre as nossas apreensões na Operação Evidência do dia 22, no sábado. Nós apreendemos cinco pés de maconha, que foi no Chapadão do 15, junto com 632 reais fracionados, que configura o tráfico de drogas, cinco buchas de maconha, três pedrinhas de craque, uma faca. E em Rio Bananal, nós apreendemos também sete buchas de maconha. Olha aí. E algumas pedras de craque. Tudo isso. Então, assim, nós tivemos êxito nessa operação. Bacana demais. Uma operação que aconteceu no último sábado, dia 22, a operação denominada Operação Evidências. Exatamente. Agora sim, muito obrigado pela participação e até a próxima, capitã. Nós que agradecemos. Tá aí. Dessa forma, encerramos o nosso Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pelo carinho, pela audiência e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas. Onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos Centro Linhares. E aí E aí E aí E aí